Esperança no basquete brasileiro. Tem 16 anos apenas e 2 metros e 7 de altura. Como é que ele se comporta tecnicamente? É um jogador ainda em fase de iniciação. Não é um jogador pronto para grandes competições, mas... Tem muito ainda a oferecer ao Paraná. É um jogador que começou a praticar o basquete há poucos anos atrás, para ser mais preciso, há dois anos e meio. Então é um basquetebol nele nato, bem dizer. Ele nasceu com isso. O treinamento está ajudando, mas ele tem muito dele mesmo. Em altura, os 2 metros e 7 está ajudando muito. 2 metros e 7 centímetros? É. E você certamente pode crescer ainda mais? Você tem... Não sei, ultimamente tenho crescido pouco. Antes eu crescia 10 centímetros por ano. 10 por ano? É, agora parou. Não pretende fazer carreira no basquete? Não sei, sabe? Estou pensando ainda. Por que a dúvida? Por causa que estudo, atrapalho às vezes. Então, fica difícil. Você está fazendo o que? Fazendo o terceiro colegial, fazer vestibular ano que vem.